Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo aqui sem a Virgínia Porque a Virgínia está resolvendo uns probleminhas E aí eu falei Como é que vamos ficar? Temos 24 vídeos para gravar Então eu vim aqui sozinha mesmo Então vocês vão ter que relevar Porque eu vou ficar falando Solitariamente, tristemente Porque a Virgínia não está atrás dessa câmera Eu não sei muito bem gravar sem ela aí atrás Mas eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa Que é muito legal Para você que assim tem amigos gourmets É porque só pessoas gourmets vão entender esse presente Porque se você der para uma pessoa que não é gourmet Ela vai falar assim Que isso? Então dê para pessoas especiais É um presente especial para pessoas especiais Eu vou ensinar vocês a fazer Um molho pesto maravilhoso É sério gente Esse é o melhor molho pesto que eu conheço Você pega esse molho Faz uma massa Cozinha uma massa rapidinha ali Joga esse molho e mistura Olha É o terceiro céu De tão bom Mas é o que eu estou falando Dá para uma pessoa que tem paladar Não vai chegar e dá para qualquer um Que não tem paladar Vai falar que É perfeito muito tomate Então não dá para quem tem paladar Para pessoas de gosto apurado Então eu vou mostrar para vocês como é que faz É fácil É rápido E tem um perfume Um aroma que vocês acham É delirante Vamos ver como é que faz Para essa receita você vai precisar de 75 gramas de manjericão fresco Manjericão de folha grande Não serve aquele manjericãozinho que tem uma folha pequenininha assim Que ele não dá um sabor muito bom 75 gramas de nozes Na receita original vai pinhole Só que pinhole é caro Que custa um rim quase E nozes fica bom do mesmo jeito Vou falando a verdade Agora o queijo É bom que você tenha um queijo de qualidade Esse aqui é o pecorino Porque aqueles queijos de pacotinho gente É ruim Não usa não tá Vai dar um presente para alguém Compre um produto de qualidade Não dá qualquer coisa Você não ia gostar de ganhar qualquer coisa Então você pega e faz o que? Compre um produto de qualidade Por favor Sal Uma pitadinha E você vai adequar o sal De acordo com o seu queijo E dois litinhos de alho Ou três Dependendo do paladar E 250 gramas de azeite Azeite bom tá Também É melhor você usar um azeite Pesquisa na internet um azeite Que não esteja lá naquela listagem De azeites falsos Porque tá tendo muito azeite falso E aí você compra um azeite falso Seu peso vai ficar horrível Então agora Tudo isso daqui vai pra onde? Pro processador Processador de alimento É o mais fácil Pra fazer isso daqui Se você não tiver Você pode fazer Num liquidificador também Vai demorar Vai demorar só um pouco Coloca todas as folhas Bem lavadinhas Bem sequinhas Não coloca água Faz de tudo Pra evitar que tenha água Aqui dentro 75 gramas Aí você dá uma processadinha Pra ele dar uma baixada Nisso daqui Deu uma misturadinha Você acrescenta As nozes Pode acrescentar sim Assim que o processador Ele é batuto Ele consegue O cheiro do manjericão Já tá maravilhoso O alho E o queijo Você pode ralar o queijo Ou só quebrar Eu só vou quebrar ele assim Porque ele já vem Em pedaços assim O queijo faz muita diferença Nesse molho Então é bom que você Gaste um pouquinho mais Compra um queijo bom Até porque você Não vai dar pra qualquer um Esse molho Pense nisso Você vai dar pra aquele Seu amigo Que tem bom gosto Sabe apreciar as coisas Boas da vida Vai dar pra qualquer um Porque uma vez Eu fiz um creme de Nutella Verdadeiro Com avelãs Chocolate meio amargo Do bom E aí eu dei pra pessoa A pessoa falou Que é bem diferente Da Nutella Fala sério né Bate Ele já deu uma boa moída Barulhenta Que a pessoa Já ficou bem moidinho Agora a gente vai acrescentar o azeite 250 ml de azeite Bastante azeite mesmo E tem que ter azeite Porque é o azeite Que vai dar Que vai fazer soltar Os óleos essenciais E aromas Desse manjericão E vai fazer o seu pesto Ficar maravilhoso Dá uma paradinha Pra algo de sal Ah não deu Não tá maravilhoso Pro meu paladar Ele já tá bom de sal Eu vou colocar só uma pitadinha mesmo Porque ele já tá bom de sal E a massa Quando a gente cozinha A gente coloca sal Então é bom não exagerar Mais um pouco O nosso pesto já está Prontíssimo Olha Se vocês fossem Se vocês sentissem o aroma O sabor também que eu já senti Mas o cheirinho disso daqui tá maravilhoso Ficou uns pedacinhos maiores De nozes e de queijo Que na hora que você vai Colocar a massa quente Vai acontecer o que? Dá aquela derretitinha básica Agora eu vou mostrar pra vocês Uma embalagem bem fofa Porque afinal de contas Você vai dar isso aqui De presente Estereiriza o vidro primeiro Primeiro eu coloco na água quente Fervente Depois eu levo no forno pra secar Pra ficar bem sequinho Não ter água nenhuma Porque é isso que vai Ajudar a conservar Qualquer coisa que você Quiser guardar Porque Se você não estereiriza bem O que acontece Cria micro-organismo Vai Deteriorar E tem que raspar bem Tá? Porque isso daqui é por ouro Inxá-lá Não pode perder nada E aí não pode jogar nadinha Aqui Aí a gente coloca no vidro Não perde nada não né Angélica Enche bem o vidro Apesar de ter tanto manjericão Você vê que não rende tanto né É um presente especial mesmo É pra você ficar aí Distribuindo pra galera Assim que não dá valor Pra aquilo que você faz Sobrou só um tiquinho aqui Então deu quase 250 gramas né Quer dizer 250 não Porque esse vídeo é de 450 Limpa bem a boca Com papel Absorbente Completa com um pouquinho Mais de azeite Pra fechar Pra ele ficar bem seladinho Coloca a tampa Fechar bem Nesse caso aqui Eu vou fazer uma firula Um guardanato de papel Xadrezinho Que é pra né Pra ficar aquela coisa italiana Uma ráfia Pode ser um Um barbante Amarra Aí você coloca o que é Molho pesto E aqui eu vou colocar ainda Uma colherzinha assim Amarrada Pra fazer um charminho Será que eu vou mostrar direitinho Fala sério Você pega e compra uma massa bem Uma massa artesanal Uma massa bem gostosa Assim que vende no mercado E dá um presente desse Junto com a massa Fala sério Presente chique Chique no último Mais uma dica aí Pros nossos 24 dias De vídeos especiais Então se você gostou Desse vídeo Faz o que? Se inscreve no canal Deixa aquele joinha Que é tão importante Pra gente Não esquece também De divulgar esse vídeo Nas redes sociais E O que mais? Se inscrever no Instagram Tá vendo? Pra gente não tá aqui Me faz uma falta Gente Mas é só hoje Daqui a pouco ela volta Eu espero Um beijo Até a próxima Tchau, tchau Tchau